1, 2, verso, 2, 3, 4 Refrão, 2, 3, 4 Verso 2, 3, 4 Deixou o céu para buscá-lo E nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Refrão, 2, 3, 4 Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu rei Oh, quão maravilhoso é O mar que tudo é Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus Repete, 2, 3, 4 O quão maravilhoso é O nome de Jesus Instrumentais, 3, 4 Instrumentais, 3, 4 Maior que tudo Maior que todos O universo te ama Instrumentais, 3, 4 Onde, 2, 3, 4 Onde, 2, 3, 4 Onde, 2, 3, 4 Agora, profana a tua glória Pois ressuscitaste Revido está 1, 2, 3, 4 És invencível Inigualável Hoje pra sempre reinarás 1, 2, 3, 4 Tu é a glória e acima de todo o nome está O nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu rei É forte que tudo é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu rei É forte que tudo é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu rei É forte que tudo é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu rei É forte que tudo é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu rei É forte que tudo é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu rei Amém.